Seja bem-vindo ao Fox Veículos, uma das maiores lojas da Baixada Santista. São três lojas na Praia Grande. Essa aqui é a loja 3, que fica aqui na Guilhermina. Tem mais duas lojas ali no Maracanã. Você sabe que a Fox Veículos tem mais de 100 carros no estoque. Não é Renão, são mais de 100 carros de várias marcas, modelos, carros com garantia, carros periciados. E outro, o seu carro novo, você pode vir aqui na Fox, dar uma volta, escolhe, faz aquele test drive, traz toda a família. Porque se você der o seu semi novo como forma de pagamento, a Fox garante a melhor avaliação do mercado. Outro detalhe que eu tenho que destacar para você, é que a Fox Veículos também trabalha com motos. Eles aceitam também a sua moto como forma de pagamento. E se você procura uma moto, vem na Fox Veículos, que eu tenho certeza que você vai encontrar aquele carro bacana ou aquela moto legal. Olha o logo aqui da Fox Veículos. Então não esquece, são três endereços em Praia Grande. Dois no Maracanã, esse aqui que é a unidade 3, a loja 3 linda, aqui na Guilhermina. Juntando as três lojas, são mais de 100 carros no estoque. Eu tenho certeza, excelentes taxas, excelentes condições, troca com troco, financiamento até sem entrada, entrada parcelada, inclusive faz o financiamento até 60 vezes. Fox Veículos, vem para cá, deixa eu mostrar a fachada para você. O seu novo carro está aqui. Fox Veículos.